O-oh-oh-oh-oh, yeah Uh-uh-uh, hum Quem é, quem é meu salvador? E quem é, quem é meu salvador? Ele disse eu sou Eu sou Então creio que tu és Jesus Tu és E eu me lembro de onde tu me tirou, Senhor E pra onde vou, Senhor Eu só te peço que seja ao seu lado, Senhor Ao seu lado, Senhor Faz-me esperar Teus planos, teus planos pra mim Planos de paz Planos de paz Planos de paz E não de mal E não de mal Pois eu me lembro de onde tu me tirou, Senhor E pra onde vou, Senhor Eu só te peço que seja ao seu lado, Senhor Ao seu lado, Senhor Pois quem é, quem é meu salvador? Eu sou Eu sou Planos de paz E pra onde vou, Senhor